Gente, vamos falar de festa agora, de novidade, porque vai até domingo em Rio Preto, o festival Planeta Sabor. E é uma experiência, inclusive, para você viajar na cultura gastronômica de 14 países. Sabe quem está por lá? A Carla Esquizato, aproveitando várias delícias, que vai fazer inveja, eu tenho certeza, para o apresentador agora, Carlinha. Olha, Rodolfo, não queria fazer inveja para quem está em casa, não, mas não tem como. Olha essa mesa que eles prepararam aqui para a gente. São mais de 50 pratos de países diferentes, Itália, França, Inglaterra, Coreia, além da culinária brasileira. Tudo isso, Rodolfo, acompanhado de um bom chope, artesanal e também muita música boa. O Nicolas Dias é o organizador aqui do evento. Nicolas, então tem opção para todo mundo, né? Tem opção para todo mundo, são mais de 50 pratos, como você disse. São diversas opções, nós temos aqui burritos, tacos mexicanos, nós temos o hambúrguer de estrogonofe representando a Rússia, nós temos os samosas, que são pastéisinhos indianos deliciosos de ervas, nós temos choripã argentino, comida oriental, nós temos o hot dog coreano, para quem curte dorama. Está em alta hoje em dia, né? Está em alta, está em alta e o pessoal vem muito atrás desse hot dog, está na moda e a galera se delicia aqui no nosso festival. É a segunda edição do festival? Segunda edição do festival e dessa vez a gente trouxe essa novidade diretamente da Coreia, além dos outros pratos também, a questão da Índia também, o nosso samosa também é uma novidade dessa edição. E além disso tem os shows, né? O final de semana inteiro aqui com muita música, entrada gratuita, estacionamento gratuito para a galera vir curtir o fim de semana aqui com a gente. Agora, quem gosta ali do tradicional, pode curtir então a pizza napolitana da Itália, né? Que todo ano também tem. Pode curtir e olha, dignamente da Itália, viu? O nosso chefe é italiano e é uma pizza com uma massa leve e um recheio delicioso. É realmente sensacional. De graça está todo mundo convidado. Rodolfo, olha essa mesa, Rodolfo. Eu fiquei impressionada a hora que eu cheguei, a quantidade de delícias que tem aqui. Eu não vou sair sem provar nada, né? O que você acha disso aqui que eu vou provar, Rodolfo? Vamos lá. Qual que é que você está provando? Deixa eu ver. Faz inveja, vamos ver. Não, não estou ainda. Não estou ainda. Está difícil, hein? Eu acho que você vai provar. Deixa eu ver. Vai. Esse aqui? O que é esse daí, Carla? É um cachorro quente coreano. Olha isso, Rodolfo. Olha, empanado. Como que é ele? Vamos ver. Olha só. Escutou o barulhinho? Claro que eu escutei. Eu e todo mundo. Muito legal esse evento, hein, Carla? Várias opções gastronômicas aí. Então, 14 países, né? Esse daí eu fiquei com vontade de experimentar, porque eu confesso que eu não conhecia. Então, quem está em Rio Preto pode aproveitar, passar lá, lá no Parque Industrial também, onde está tendo esse evento, para poder se deliciar dessas coisas maravilhosas aí, lá na Avenida Marginal Tancredo Neves, 900, no Parque Industrial. Carla, obrigado pelas suas informações. Aproveita, porque ela já se deu bem e garantiu o almoço de hoje.